Bora conhecer o Kit Edição de Colecionador de O Silmarillion, da Nerdstore. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar a abrir essas caixas, já sabe como é que é? Deixa o like e se inscreve no canal do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações. Aproveita, aqui embaixo deixa aquele ponto, aquele emoji, aquela sua letra N de Nerdstore para a gente subir na relevância do YouTube. Lembrando que se você quiser ter acesso a conteúdo exclusivo, além dos que a gente já tem aqui semanalmente, você pode fazer parte da membership do TT. Sendo membro do TT, clicando aqui embaixo, você tem acesso a muita coisa legal que o pessoal não tem aqui no canal aberto. O unboxing nem começou, mas já começou, porque eu estou usando aqui essa camiseta novinha da Nerdstore, também inspirada no universo do Tolkien. Aqui é a Message from the Sea, nós temos o Umu tocando aqui a sua trompa, os sete cisneis aqui que vêm de Vinnyamar. E aqui embaixo tem até o Tuor, olha só, com as roupas que o Turgon deixou para ele na antiga cidade Noldorim de Vinnyamar. Essa camiseta aqui eu ajudei a galera da Nerdstore a desenvolver, então ela está 100% canônica. Tudo que tinha no livro está aqui nessa camiseta, então você pode conferir também aqui clicando na descrição do vídeo. Esse kit da Nerdstore já é o terceiro kit, porque o primeiro foi o Hobbit edição de luxo, que vinha nessa caixinha aqui que a gente tem a resenha. Então você pode conferir a resenha completinha dessa edição de luxo, que foi o primeiro livro com capa tecido e Dusty Jacket, com capa francesa da Nerdstore. Depois veio este daqui que a gente também tem a resenha. Esse daqui, edição de colecionador, O Senhor dos Anéis da Nerdstore, que vinha a trilogia aqui também formando Portão de Moura. Então aqui eu estou com os quatro juntos, a trilogia do Senhor dos Anéis mais o Hobbit. E em breve vou colocar aqui o Silmarillion. E no final do vídeo eu vou pegar estes cinco livros da Nerdstore, mais os dois que a gente tem da editora em capa de tecido, e vou mostrar como ficam os sete livros de tecido juntinhos. É lindo demais! Então bora abrir essa caixa aqui. Infelizmente quando eu abro essa caixa aqui, o meu microfone vai captar muito barulho. Então eu tenho que deixar ali quietinho aqui e eu vou mostrando as coisas para vocês. Eu não tenho espaço suficiente para fazer uma telona mostrando esse microfone. Estou em ajustes técnicos, beleza? Então só para vocês saberem que no futuro eu consigo dar uma melhorada aqui no meu cenário, e a gente consegue ter menos barulho e mais imagens. Então já abrimos aqui enquanto eu fui falando pelos cotovelos. E aqui tem uns extras que a galera da Nerdstore me mandou. Eles mandaram aqui um mapa todo envelhecido da Terra-média. Vamos ver só. Caramba, meus canudos aqui estão... Isso aqui dá pra usar como uma arma. Tem aqueles caras que enrola a revista e dá uns golpes de kung fu? Isso aqui dá também. Ah, é que a espessura do papel. É um papel bem espesso. Caramba, esse aqui é oficial do filme. Lord of the Rings. Olha que bonitão. Aí vem com o selinho aqui da Terra-média e aqui com a informação que é dos filmes. Esse mapa é bem bonito, cara. E ele já vem envelhecido e tal. Legal pra caramba. Bem bonitão. E o papel é amarronzado e ele é espesso. Bora lá. Além disso, tem aqui um pacotinho do Omelete. Agora a Nerdstore tem aí uma parceria com a galera do Omelete. Aqui tem o Smaug aqui do Peter Jackson. Desenhadinho. Omelete. Documents. O Hobbit. Ah, então esse daqui também é oficial só que dos filmes do Hobbit. Unexpected Journey. Então Unexpected Journey é o primeiro da trilogia do Hobbit. O que ainda é assistível. Então vem essa cintinha aqui com o logo do Omelete Documents e o Smaug. E aqui atrás mostrando que é um produto oficial de O Hobbit. Muito bem. E aqui vem dobradinho. O que é aqui? Será que é um mapa do Flor? Yes! Caramba! Ainda vem com umas runas em verniz. Olha que massa esse aqui. Vocês conseguem ver aqui o brilho da Ring Light no verniz? Que legal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês direitinho. Legal pra caramba. Esse aqui é bem firme também. Quatro cores. Gostei. Lindão. Obrigado, Nerdstore. Massa. Gostei. Adoro cheirinho de papel, cara. Até atrás ele é meio envelhecido também. Que legal. Então acho que agora vocês podem comprar também os produtos do Omelete. Em parceria com a Nerdstore então. Lá no site dele. E finalizando os extras que a gente teve o mapão da Terra-média. E esse Omelete Documents aqui do mapa de Flor. Tem aqui o Pingente Colar Chave de Erebor. Esse daqui eu tinha pedido pra galera porque eu achei bem bonito. Apesar de eu não ser um grande fã dos filmes. Mas o colar é bonito. Achei legal. Olha só. É uma réplica da chave de Erebor. Olha. Bonito hein. Gostei. Olha só que bonito. É igual do filme só que em menor escala. Tem as runas. Essa correntinha aqui. Até balança aqui. Legal pra caramba. E vem a correntinha. A correntinha. Bonita essa trama da correntinha aqui. Gostei. Vamos ver como é que fica. Pô. Massa pra caramba. Já vou gravar com ela aqui. Usando. Fica o Hobbit e o Silmarillion tudo misturado. Fica bacana. E vamos ver aqui. Começando aqui no nosso kit. Temos o certificado. Pois é. Também ajudei eles a desenvolver isso aqui. Olha. Olha que massa. Eu estou certificado pela Nerdstore agora. Casa de Registros de Gondor. Certifica que César Machado... Deixa eu ver aqui. Preciso ler pra... Possui agora uma cópia oficial de O Silmarillion, onde constam os relatos dos dias antigos da Primeira Era da Terra-média. Este volume é um extrato do Livro do Fein, Mestre Peregrin Tuck, feito por Findegil, o escriba real, em Minas Tirith, no ano de 172 da Quarta Era. O Livro do Fein, por sua vez, é uma cópia completa de O Livro Vermelho dos Perianath, feito a pedido do rei Elessar no ano 64 da Quarta Era, acrescida de anotações e correções desde então. Destacam-se entre seus autores Bilbo e Frodo Bolseiro do Condado, Eriador. Olha só, tem a heráldica da Silmarillion nos cantos, a árvore branca de Gondor com as suas sete estrelas e a coroa. Afinal de contas, o rei Elessar está de volta, então nós temos a coroa. Quando é só o regente, nós não temos a coroa. Não sei se vocês já perceberam isso. As heráldicas da Silmarillion, que é o único elemento, ou seja, o único elemento e não ser vivo que tem uma heráldica. E aqui eu tenho o certificado. É num papel bem legal, bem bonito, bem espessinho, uma graça. E todos esses kits têm o certificado, então muito legal. Vamos seguir. Pois bem, então agora a gente tira o bichão. A Nerdstore sabe embalar coisa. Olha o cuidado. Cantoneira de isopor nos quatro cantos e o bichinho vem suspenso, cara. Bem feito, bem arrumado. Aí vem no xirinque ainda. Para quem não sabe, xirinque ou xirincado é esse plástico aqui. Até breja vem no xirinque, às vezes. Refrigerante, vários produtos, bem xirincado. O plástico não só ajuda a fazer o transporte, mas ele também protege, porque ele cria uma estrutura. Ele deixa o produto mais estruturado. Caramba, isso aqui é muito legal para você depois guardar várias coisas que você tem de Tolkien. E eu sempre uso isso. As minhas caixas sempre ficam para eu guardar várias coisas que eu tenho de Tolkien. A do Hobbit eu guardo coisas menores e tal. Olha que lindo, pessoal. Deixa eu tentar chegar mais perto aqui para vocês verem. Edição de colecionador, o Silmarillion, Nerdstore. Aí vem a ilustração do Tolkien, feita de uma forma mais minimalista. Tem reserva de verniz. Você pode ver até aqui. Que bonito. O barco Telerin, dos Teleri. E aí vem uma fitinha aqui, de cetim, para você puxar ela. Bonito, cara. E aí, vamos ver aqui. A gente puxa. Eita! Chique, hein? Gostei. Galera da Nerdstore também não sabe brincar, né? Tudo Joselito ali. Nenhum sabe brincar. Ó. Forte a bicha aqui. Gostei. Então, vamos lá porque aqui já tem uma surpresa que não constava no kit original. Então, o kit chega assim. E aí vem de bônus aqui, ó. Este porta-copos, que eu não sabia que tinha. É uma bolacha mesmo. Então, a gente tem aqui uma junção da árvore de Gondor com a espada quebrada, né? A Nárcio, depois reforjada como Anduril. A Chama do Oeste. E aí mais dois com a Heráldica das Silmarils, ou Inquínia das Silmarili. Olha, cara, gostei desse daqui, ó. Eu adoro essas coisas assim com acabamentinho, tá meio celta, né? Muito lindo, hein? Acho que isso aqui dá para comprar também no site. E é bem legal mesmo. Você dá suas festinhas aí e colocar um hidromel aqui. E aqui a gente tem no bercinho veio a caneca. A gente tem aqui a Taniquetil, a sempre branca, a grande montanha de Maui, com o barco Telerin. E atrás nós temos ainda esses motivos de ondas, edição de colecionador, o Silmarillion Nerdstore. Eu já tinha aquela caneca preta, né? Que é a edição de colecionador do Senhor dos Anéis, então agora eu tenho a edição de colecionador também do Silmarillion, que é a branca. Então fica uma preta e uma branca. Aí aqui... Ah, o livro vem preso por um elástico aqui, para ele não dançar. Mas antes de mostrar o livro, olha aqui. Este marcador é um marcador em parceria com a Nerdstore. Olha só, Tolkien Talk. May it be a light for you in dark places. E a gente tem aqui o Yarindil montado aí na sua nau, na Vinglot. A flor de espuma, que na verdade é o que a gente tem dentro do frasco de Galadriel depois nos eventos da Terceira Era. Então, o que faz o frasco brilhar na mão da Galadriel e na mão dos Hobbits nos eventos do Senhor dos Anéis, na verdade, é a Silmarillion que brilha na fronte do Yarindil. E aqui atrás a gente tem um close do Yarindil com a frase do livro. Salve Yarindil, portador da luz antes do sol e da lua. Esplendor dos filhos da terra. Estrela na escuridão. Joia no ocaso. Radiante na manhã. Loguinha do TT. Aqui um close no Yarindil com a Silmarillion brilhando na fronte. E Nerdstore. Ficou muito bonito este marcador aqui. E ele até combina com aquele outro da Galadriel, que também era azul. Para quem não lembra, o outro marcador é este daqui com a Galadriel, que tem na resenha do kit luxo. E aí é como se fosse isso daqui. O que a Galadriel ilumina, na verdade, é a luz de Yarindil. Legal pra caramba, né? Então fica um conjuntinho. E agora nós vamos ao livro, que ele estava aqui, preso por um elástico para não sair dançando. Aqui dentro tem uma espuma. É tudo estruturado. Bem legal. Ó, é bem bonito, hein? E agora nós vamos abrir aqui a edição de O Silmarillion, que é o mesmo miolo desse livro aqui, igualzinho ao mesmo miolo, só que com a capa tecido, com a capa francesa. E essa capa francesa ela tem algumas curiosidades em uma linha do tempo que eu escrevi. Então, eu já tinha feito para os outros dois kits. Então, o texto que está aqui dentro vocês podem saber que eu fiz no capricho, só no talento, só no talentinho. Tá um texto bem bacana. Consegui explicar a loucura que é a confecção do Silmarillion em dez textinhos, que foi uma missão impossível. O Alec fez essa arte aqui e falou, César, não sei como você conseguiu reduzir a doideira da vida do Tolkien em fazer do Silmarillion em textos tão curtos. Olha que lindo. Isso aqui é a árvore genealógica dos Noldor em Tenguar. O Alexandre é doente, ele não sabe brincar. Ele não só fez uma árvore genealógica, como ele descreveu cada nome em Tenguarga e fez esse desenho meio orgânico aqui. Está sensacional. Tudo nesse tom preto com turquesa, que já é da Nerdstore. Então, J.R.R. Tolkien, o Silmarillion, editado por Christopher Tolkien, monograma, Nerdstore e a árvore genealógica dos Noldor. Um pedaço dela, porque é gigantesca. Quando você abre, você tira Dusty Jacket. E aqui por dentro vocês têm Curiosidades e a linha do tempo da composição do livro. Eu odeio aquele talento nesses textos aqui. Então nós temos aqui uma mitologia. O Tolkien queria escrever uma mitologia para a Inglaterra no começo de O Silmarillion, depois ele perdeu. Segundo ele, ele abaixou a crista e parou de fazer isso. Mas a gênese mesmo, o nascimento do Silmarillion, foi como isso. Versões e mais versões. Então a gente fala o quanto tempo que o Tolkien levou para fazer várias versões dele. Alguns efeitos colaterais da não publicação do Silmarillion foi basicamente a publicação de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. E a gente fala aqui que tem mais ou menos 20 mil anos de história do começo ao final de O Silmarillion. E aí ele começou a confecção dele em 1914, passou por 15, 16, 17. De 17 em 1930 teve um hiato, depois em 1930, 37, 49, 73. E daí para frente foi o Christopher Tolkien que colocou. Então a gente tem aqui o Tolkien novinho e aqui já ele velhinho. Então esses textos estão muito bonitos. Aqui você tem toda a capa com a árvore genealógica. Aqui você tem essas curiosidades e a linha do tempo. Sério galera, Alexandre mandou bem como sempre. E agora vamos para o livro. Eita cheirinho bom! Nossa! Essa é a carreira que ninguém vence dessa carreira. Ele é de um azul marinho. Então ele é um azul escuro. Tem o Silmarillion em cima. E como são as capas de tecido, o J.R.R. Tolkien vem embaixo. As outras capas que não são de tecido, o Tolkien vem em cima. Aqui ó. Cadê ele aqui? Aqui ó. O Tolkien vem em cima. Nas de tecido ele vem embaixo. Editado por Christopher Tolkien nesse Silk. A lombada, monograma, nome do livro. Ícone. Todos eles têm um ícone. Nesse caso é um sol. E símbolo da editora. Atrás não tem nada. E quando você abre, a folha de guarda e o miolo é exatamente o mesmo da edição de mídia impressa. Então a gente tem aqui Beleriand. Taur no foim. E aqui o frontispício indicando a tradução do Reinaldo José Lopes. A heráldica aqui da Silmarils que a gente tem no porta-copos. E o livro também tem um fitilho azul para combinar com esse jeitão aqui. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que fica essa coleção inteira quando as Dust Jackets estão juntas. E depois eu vou mostrar como que é só os tecidos. Olha, quem começou a fazer essa coleção aqui... Ô Nerdstore, por que você não faz logo uma reimpressão do Hobbit e do Senhor dos Anéis? Um monte de gente pede para mim. Faça o favor de fazer de novo, porque aí a galera pode completar essa coleção aqui. Ok? Então eu tenho um espacinho curto aqui. Então olha só como fica legal. Vou tirar este Gandalf daqui. Gandalf vem para cá. E olha como fica bonitão. as cinco edições de tecido com a capa francesa. Chique, hein? Fica chique. Tá louco. Eles são diferentes, mas conversam. Isso é muito legal. E aí se você quiser colocar todos de tecido lado a lado, vamos fazer aqui, tirando as Dust Jackets. Tem gente que deixa assim. Eu deixo com a Dust. Eu acho bonito demais. Então, neste caso, é um caso raro que eu dou atenção para a Dust. Porque é uma coisa que normalmente eu não gosto, mas o material brasileiro é muito mais forte, mais parrudo que o gringo. E tem um propósito, né? O gringo não tem nada. Lembra que eu falei aqui? Embaixo tem o nome do autor, o retorno do rei, as duas torres, que até então eu achava o mais bonito, porque era azul, mas agora o Silmarillion também é azul. Então era a minha predileta, empatou com o Silmarillion agora. Fiz caber. Olha que espetáculo que é essa coleção de tecido. Então, estes cinco aqui você só compra na Nerdstore. Basicamente, na verdade, acho que só o Silmarillion está disponível agora. Se você quiser o Hobbit, a Sociedade do Anel, a trilogia do Senhor dos Anéis, você tem que pegar em sites que são tipo o Colecionador Token, nosso chegado aqui. Então você vai lá no Instagram deles. E esses dois estão disponíveis. Então você consegue esses três aqui mais fáceis. Mas olha como fica sofisticado. Na boa, fica lindo demais. Então é isso, pessoal. Se você gostou aqui desse kit edição de colecionador de Silmarillion da Nerdstore, acredito que ainda tem ali algumas edições dentro do site deles. Não sei se com o kit inteiro, mas às vezes o livro separadamente, o livro com uma camiseta, o livro com mousepad, alguma coisa assim, você consegue achar ainda. Se você quiser os anteriores, tem que ir para sites de colecionador. E estes dois você ainda encontra nos sites, inclusive com o link aqui embaixo do Dom da Amizade e a biografia do Tolkien. Olha, bonito como sempre. Os produtos da Nerdstore são super chiques, bem feitos. Canequinha linda para caramba. Então vou deixar aqui até canequinha aqui também. Se você quiser comprar qualquer um dos livros que não seja da Nerdstore, agora você pode comprar com os nossos links aqui embaixo da Amazon do Submarino. Você pode ajudar o canal de diversas maneiras. A gente gravou um vídeo falando só sobre isso. Você pode ser membro, você pode ser padrinho, você pode fazer de diversas formas. Mas agora existe uma forma nova. Aqui embaixo, mais ou menos aqui. Esse coraçãozinho aqui com sinal de mais é uma função nova no canal. Finalmente eles deram para a gente. O YouTube habilitou o Valeu Demais. Ou seja, se você gostou desse vídeo ou de qualquer outro vídeo retroativo, você pode fazer uma doação falando que gostei mesmo. E aí o seu comentário fica em destaque. Ele sobe também. A gente coloca ele pinado. E além disso, você está ajudando o canal. Você pode escolher diversos valores. É de R$ 2 a R$ 50 e ajuda demais. Dois contos ajuda e ajuda é muito. Então, se você gosta muito de algum vídeo e você quer votar nele lá no TT, sei lá, número 40, número 50 sobre o Celebrimbor, você vai lá e dá sua doação no Valeu Demais. É mais uma forma de você ajudar no nosso trampo. Todos os produtos da Nerdstore que eu mostrei aqui, a camiseta Message from the Sea, esse colar aqui dos anãos, o livro e tudo mais, você confere lá na Nerdstore, a nossa grande parceira. E os nossos quatro modelos de camiseta também da Nerdstore, by Tolkien Talk, que nós temos o Tom Bombadil, Everybody Loves Tom. Nós temos Ride to Ruin, que é a nossa camiseta dos Rohirin, indo nos campos de Pelennor salvar Gondor. Temos o terceiro modelo, que é o The Wizards, que faz mega sucesso, que são os cinco Easter's andando por Abbey Road. E o quarto modelo é baseado nesse marcador que a gente mostrou aqui do Earengel. Se você esqueceu, já deixa seu like, deixa seu comentário, seu ponto, seu emoji, sua letra N, sua letra S, N de Nerdstore, S de Silmaril e tá tudo certo. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië. Tchau, tchau.